olá amigos do canal joseu santo de pó mostocantins bom pessoal está vendo aquela árvore ali atrás vamos fazer aqui uma poda aquela árvore ali vamos estar reduzindo mais o tamanho dela, se você observa que ela está mais alta vamos deixar elas mais ou menos pela metade então acompanha nosso vídeo estaremos usando a motosserra e o podador a gasolina porque as galhos já estão grossas vamos estar reduzindo ao máximo vamos estar fazendo aquela poda em volta depois a gente vai estar tirando em cima rebacando mais essa árvore porque ali tem a rede de energia então tem que deixar um pouquinho mais baixo para não ter problema deles virem cortar as galhas e deformar a árvore Deus abençoe acesse aqui o site www.ferrpam.com.br para você entrar na loja virtual e adquirir máquinas, ferramentas, EPIs, parafusos o Ferpam que fica aqui em Palmas Tocantins, na 104 Sul aproveitando que você é daqui de Palmas do estado, a Ferpam agora esta semana está com a semana da Blackfly vários produtos está com preços bem baixinho e ela também te entrega o produto na sua casa sem nenhum custo sem frete você comprando a partir de 300 reais para qualquer lugar do Brasil nos siga também nas redes sociais nas redes sociais Instagram e Facebook e vamos estar fazendo esse trabalho valeu! Tchau! 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 Essa ponta aqui foi uma ponta que ela não ficou totalmente 100% porque a planta só fica bem fechadinha depois de uma ponta dessa daqui dois meses vem e vai pondando para as galas não ficarem grossa as de cima tive que cortar com motosserra usamos aí o motosserra ms 180 usamos o quadrador hs 45 um soprador também é para fazer o serviço aí ele ficou um serviço um pouco mais rápido porque a gente não usou praticamente tesoura então é logo após essa poda aí mais ou menos dois meses se o cliente quiser manter ela bonitinha ele entra em contato a gente vem e farra a poda e ela vai ficar bem cheinha vou estar fazendo um vídeo aí que mais uns dias de uma árvore que o poder já tem mais ou menos dois meses ela já está bem cheinha ela vai ficar bem perfeitinha mesmo tá é o pessoal também mandaram para o lado do lado ali ó você viu que ela ficou um pouquinho mais alta que essa essa aqui vai ficar mais baixa que é para poder não alcançar a rede de energia ali tá bom quero aproveitar aqui mandar um alô para o pessoal aí do canal é canal não na verdade grupo de whatsapp elite das jardinares tem jardineiros aí de vários lugares do brasil são paulo rio tá um abraço para essa turma abençoada aí o pessoal que nos acompanha no canal aí que está conosco aí tá acompanhando o canal nós criamos esse burcão fechado tá pessoal e a gente criou mais pessoal que já trabalha na área tá bom a gente está discutindo conversando beleza a elite da jardinagem jmj pessoal aí que irmão francisco silva jardinagem vários irmãos aí estão conosco aí beleza é que deus em abençoar sua vida é no outro vídeo vou estar colocando aí os comentários tá chegando muito comentário aqui aí eu vou estar separando os nomes para poder mandar aula para vocês mas tem gente aí de são paulo do do piauí de vários lugares e um abraço para cada um de vocês vou estar citando o nome de vocês aqui depois tá fico feliz por estar acompanhando o canal aí deus me está abençoando as suas vidas e até o próximo vídeo jardim de qualidade é com jmj jardinagem e a a a a a a a a Música